Galera, aqui falou o Pedro, começando mais um vídeo aqui pro canal A gente vai fazer de piadas de futebol Eu contra o Arturo, eu tenho 5 aqui piadas, ele tem 5 ali E a gente vai fazer assim Se eu contar uma piada e ele ri, 1 a 0 pra mim Se ele contar uma piada e eu ri, 1 a 0 pra ele Vai até 5, né, porque a gente tem 5 piadas, então vamos lá 4, 4, 4 piadas É, 4, desculpa, falei errado 4, 4 piadas Vamos lá, pode começar? Tá bom, eu começo perguntando? Sim Sabe uma coisa hard pra mim? É vir com hazard, jogar Olha, minha cara, não ri, não ri Agora é minha vez de perguntar Tá bom Sabe qual é a minha moeda preferida? Real Madrid Não, não pode baixinho Vai ficar assim Não escreveu a resposta, né? E agora deixa eu fazer, ó Essa piada não vai valer, mas olha Eu tava pensando agora a piada que não vai valer Mas eu quero contar pra vocês Hoje eu tava com o Dida E o Dida me bateu E eu falei bem assim, ai Didas Tá, agora é tua vez Então eu pulei e no final No final já dá mais uma pausinha e vai Sabe qual é o meu chá favorito? A chá pecoense Não Não, não, não Tá, tudo bem Sabe qual é o meu mar preferido? É o Neymar Tira essa mão O que tem nisso? Assim não dá, ó Tentar rir é muito difícil, daí não dá pra rir Tira essa mãozinha Não tá, ó Eu não tô rindo Eu fico assim Eu fico assim E não tem a mínima diferença Tá bom, então eu também vou ficar assim Tem sim, porque a pessoa fica Tipo, não dá pra rir Dá sim, meu irmãozinha Dá sim, meu irmãozinha Sabe qual é o meu trauma? É jogar com o trauma Mano, essa não sei de não ser engraçada Ela não faz nenhum sentido Agora a minha que não vai fazer sentido Porque ficou horrível, mas eu só fiz Sabe onde eu compro as minhas comidas? Com o mercado Sabe aquele mercado A gente não vai ficar zero a zero Ah, eu ia de Sevilha Sério? Você não ia de Sevilha Não, mas ele é argentino Vai Eu não tenho mais agora Já foi todos os minhas Tá faltando aquela Então a gente vai dar uma pausa E a gente já volta Oi gente Ele já pensou ali Ele tá ali fazendo Ali atrás Ali na janela Porque na janela A hora que ele se faz Pro vizinho tudo ver Mas tudo bem Tá ao contrário Tá difícil pra mim Tudo bem De qualquer jeito Vizinho o governo escreveu na janela Vamos pensar Que cara é esse? Ele tá lidando Escreve na minha Tá, deu Deu Vamos lá Vai Vamos lá Tá Tá, tudo bem Sabe qual é o meu vácuo favorito? É o Vasco Não Não, é que isso É o sorriso Olha como ficou a minha expressão E a gente combinou que ria Não é sorrir Pode ser sorrir assim Tá bom Tá, vamos lá Então agora é o meu último Não, é o meu último Ah, é o meu último Sabe qual é a liga mais cara? A Eurolig Olha, tá peinando Olha, mano Ele perdeu demais Não ri? Não ri Não vai esperar Ficou 0 a 0 Eu já sabia A gente vai fazer um outro vídeo Agora a gente vai fazer um outro vídeo Porque a gente vai fazer um vídeo atrás do outro Vídeo atrás do outro Porque Tipo, vocês vão ficar cinco dias sem vídeo Porque, né A gente vai ter aula Da segunda a sexta Pode ser que sexta de noite tenha vídeo Ou alguns dias de manhã Mas raramente Eu acho que não Mas É isso, galera Então esse foi o vídeo Tomara que vocês tenham gostado Ninguém riu Ficou 0 a 0 Porque Eu sabia disso Que ia acontecer isso E teve um outro vídeo Da Forca Que a gente fez Mas que não chegou a vocês Porque o vídeo era muito longo E foi muito chato Mas ficou muito legal Viver a Forca É verdade Vocês iam gostar muito Vocês iam gostar muito legal Ficou Ficou muito legal Porque E vocês que ainda não viram A gente fez um outro vídeo Hoje ainda É Que é da convocação Da seleção da Sliga Tem uma parte agora Que eu vou contar Que é muito engraçado Não Não pode não dar spoiler Não, eu vou contar Tem uma parte Que Eu caio E Eu só vou contar isso E acabou o vídeo Tchau